os grupos do outro falou né então hoje tá mais difícil de acontecer o que eu falei de um pegar um território e tal tá bem difícil e precisa ter outro meu financiamento grande alguém né interessado na o bin Laden lá ajudou muito né porque ele é de família rica né né porque que ele quis financiar o terrorista sim sim ele é outra área ali mas ele é ele financiou um grupo terrorista também é mas não era só a família dele né os países por trás do objetivo dele que geralmente Arábia Saudita a família dele foi só esses países assim que bancam os terroristas e ali o atleta era com os Estados Unidos mesmo né é direto e onde não na verdade daquele ali foi tudo um erro né dos Estados Unidos um mau cálculo de porque o bin Laden é algo ao caída né não tem nada a ver com o talibã mas ele tava dentro do Afeganistão eles têm uma cultura né tipo assim quando eles têm visita e a maioria dos países árabes assim se tu és um visitante ninguém pode te fazer mal enquanto tu tá dentro da casa dele nos protege independente de quem tu for sim a hora que tu sair sair dali daí é problema teu mas enquanto tais ali eles te protege o malmé né que era viajante tá é daí o talibã disse esse tipo ele tá aqui mas ele tá só visitando ele não pertence aqui espera até ele sair pega ele e os Estados Unidos disse acho que eles deram na altura 48 horas o talibã entregar o bin Laden eles disseram não mas nós não podemos encontrar a nossa cultura nós não vamos entregar o cara daí eles invadiram sem motivo nenhum ele devia ter esperado uma hora ele ia sair dele que foi o que ele fez né ele foi pego no Paquistão que nem tem nada a ver com o Afeganistão aí a guerra também foi se espalhando nos confrontos e atrás dele né ele teve uma época ele ficou escondido não a guerra permaneceu no Afeganistão que não tinha nada a ver com o al-qaeda nem nada disso ele até foi expulso de lá hora ele saiu e foi para o Paquistão e foi morto no Paquistão e ele foi até teve uma época que ele arrumou briga com o governo lá que ele queria que o governo se juntasse a ele né e essas coisas políticas não sei de muitos detalhes assim você que a história da base da história foi assim que o que o talibã não tinha nada a ver com a torre gêmeas lá nem nada disso então eu ia perguntar das torres gêmeas acho que foi o foi ele mesmo que mandou os ataques lá foi foi ele foi ele bancado pela Arábia Saudita né que são os melhores amigos dos Estados Unidos mas mas qual que foi o motivo teve alguma coisa os Estados Unidos fez alguma coisa eles revidaram eles que sim foi acordos que eles fizeram com o bin Laden quando calqueira para lutar contra a Rússia né eles disseram ah se vocês lutar contra a Rússia isso lá atrás né nos anos lá 60 não sei se vocês fizer certas coisas nós apoiamos vocês e damos certas coisas para vocês daí o bin Laden foi lá com o grupo dele expulsou a Rússia de dentro do do Afeganistão e Estados Unidos disse não nós não vamos dar coisa nenhuma acabou nosso trato os russos foram embora aí o bin Laden virou o pior inimigo deles ele mandou é que os Estados Unidos tem essa maneira de fazer acordos com terroristas né de bancar eles para fazer o que eles não querem fazer daí e depois eles no meio do caminho eles diz agora não tem mais trato nem não tem mais acordo nem foi caro para eles né ele foi logo não e ele foi num simbolo né fizeram faz pouco tempo com os curdos a mesma coisa e eles dava o apoio aéreo para os curdos que era o povo que eu tava lutando com eles e quando quando eles entraram em Haka que acabaram com a capital Estados Unidos disse não agora nós não damos mais apoio para vocês tchau até logo e tipo assim como assim nós perdemos não sei quanta gente lutando para vocês e eles abandonaram a causa sem muita isso é um uma característica do americano é o trato dele eu trato dele só dura enquanto eles estão ganhando hora que eles não ganham mais já o cara também é um pouco sem alma ela gosta de sugar também né tudo mas daí eles se dão mal nessa brincadeira então e o negócio da torre gêmeas foi um estudo né eu acho que ele já falava vamos só bater um avião no prédio acho que não sabia o que o prédio ia cair onde tinha que acertar para isso aí ninguém nunca vai saber né mas que foi o bin Laden que planejou foi mas acho que não foi planejado tudo tipo não não bate lá embaixo não bate em cima que isso vai fazer como tinham tentado explodir eu acho que antes embaixo eles tentaram um acho que foi dois anos antes tentar explodir com um carro bomba em baixo das suas gêmeas só que daí não deu certo conseguiu logo os dois conseguiu os dois aí atacou o pentágono no mesmo dia e a casa da frente né o primeiro avião aí dá o que viu o outro é a na primeira quando bateu na primeira torre tava sendo noticiado como um acidente ou se o que poderia ter sido mas ainda era acidente né meio que preservando ainda as vítimas também né porque ninguém tava aí do nada veio segundo aí já começou não então a guerra mundial eu não sei o que é o desespero né ninguém tava só atacando ninguém tinha essa coragem de atacar os americanos só em ataques terroristas mas nunca naquele nível não tem aquele tamanho né dentro de manhattan coração dele né ali foi tipo que nem os querendo não os americanos desrespeitaram o sagrado de um lado e o sagrado deles é o dinheiro então os caras atacaram onde no maior símbolo deles de poder financeiro é isso para mim é isso que eles quiseram fazer atacar no sagrado no sagrado americano tanto que o buch no dia ou no dia seguinte ele deu uma uma entrevista uma das coisas que ele falou foi o seguinte se vocês quiserem ajudar os estados unidos saiam para comprar façam compra essas coisas assim tipo comprem porque era assim que ajudava a economia que ia financiar e que ia financiar a caça esses caras e aí desde então a caça não né foi 2001 né foi 2001 e foi eu acho que 11 anos demorou para conseguir bater né quando ele demorou para pegar ele quando pegou já ele era o bama já é com uma cota já era acho o segundo mandato de novo então cara ficou poderoso também né muito demais e inteligente né ele construía né como é que um cara do meio do deserto com radinho amador faz uma coisa dessa cara ele é formado engenharia ação tem né e os caras com satélite com toda hora que a gente a gente vê em filme é os americanos sempre que estão investigando vigiando na que bin Laden não tinha dois metros de altura e os árabes são super baixinho ele era alto de lado era fácil ele não sei que tipo não tem como andar numa cidade daquela e ninguém vê o cara cara vai ser o cara mais alto da cidade toda e ele andou por esses países todos árabes e ninguém pegou o cara né nem um espião nem alguém cuidando nem e com nove esposas e uma cacetada de filhos né tudo seguindo ele eu vi que eu vi que acharam no notebook dele estavam procurando por procurando coisas né lá e tava fazendo averiguação aí ele tem uma cunhada que é brasileira tinha uma cunhada que é brasileira aí que eu acho que a filha dessa cunhada assistir a pica-pau no notebook do bin Laden nove esposas tu vai ter a sobrinha para lá assistir os os episódios pica-pau dublado em português tá ligado é imagina no meio dos arquivos tudo lá secreto episódio 10 do pica-pau do lado português eu vi que ele até morava dentro das montanhas ele construía né para os Estados Unidos não achar ele dentro da montanha no eu vi que os últimos dias dele foi numa casinha que ele fugiu até últimos não não ele tava numa mansão tava na casa grandona né mas ele foi morto dentro da mansão dentro da mansão a casa dele era tão grande que eles pararam um helicóptero no no quintal do cara e ninguém achava ele o cara de dois metros numa morando numa uma mansão giganteira que os Estados Unidos não achava mesmo no que tipo de alguma coisa ali não não achava senão já tinha pego o cara e quando eles mataram e deram fim no corpo e foi só para não sei lá isso né a gente sempre fazem o caminho contrário do Estado Islâmico né se eles pegam um cara que é muito grande e eles atiram no oceano para não ter sepultura senão vai todo mundo lá tornar o cara um ídolo pode que então tem uma tirada foto era tudo né é tirada se ele só chegar não pega mobilado e já ela não tem foto lá acho ninguém acreditar não é provavelmente porque o cara já tá sumido não sei quanto tempo vai ser falado nada que pegou e não tem uma foto então